ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Cheia no Amazonas, Careiro da Várzea está em situação de emergência e quase 3 mil famílias são prejudicadas. Helicóptero que caiu com 5 pessoas é encontrado em Atalaia do Norte, a mais de mil quilômetros da capital. Trabalhadores do transporte escolar fazem manifestação contra medida para padronizar veículos. Ciclistas promovem manifesto contra a violência no trânsito e lembram vítima de atropelamento na Djalma Batista. E há duas semanas do Dia dos Namorados, o comércio ainda não registra aumento nas vendas. No futebol tem a primeira partida da semifinal entre Fast e Princesa dos Solimões. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Ontem nós mostramos a situação preocupante em que vivem os moradores de Anamã. Hoje a gente mostra a triste realidade de outro município em situação de emergência por causa da cheia. O careiro da várzea. Lá comerciantes e pequenos criadores amargam muitos prejuízos. A enchente na cidade já atingiu mais de 2.800 famílias. Água sobe ligeira. Em terra alagada, se não tem passarela, o jeito é construir. Conforme vai enchendo, a gente vai fazendo, né? Segundo a Defesa Civil do Amazonas, o careiro da várzea já tem 14.142 pessoas de alguma maneira afetadas pela cheia. A escola está inundada. As aulas foram paralisadas e a situação do careiro da várzea é de emergência. As carteiras que antes tinham alunos estudando agora estão assim suspensas para não estragar. Viver sobre a água que sobe todos os dias só se for no improviso. A lanchonete já está com o piso suspenso, mas o movimento não é dos melhores. O comércio nessa época cai drasticamente. Para não ficar no prejuízo, até peixeiro tem que arriscar. Tem que ir andando na passarela para vender. E tem que ser rápido. Na última medição, o nível do rio Solimões só no careiro da várzea foi de 20 metros e 38 centímetros. A subida média está em torno de 3 centímetros por dia. E é por isso que o Mauro não perde tempo. Não tem outro meio nessa época. Tem que tentar suspender para não molhar as coisas, né? Para continuar a água dentro de casa, não tem para onde ir. Dona Suzete tem medo. Água grande traz preocupações. Para mim, né? Cobra, que eu morro de medo. Ontem, eu matei três dentro do banheiro, lá na frente, aqui perto, aí na minha cima, na minha pia. Mas no Alagado tem criançada brincando, gente olhando e nem um pouco de receio. Eu não estranho, não. Já fez muito isso quando era criança? Já. Até agora eu pulo na água aí à vontade, aí de tarde. Depois eu já vou para aí, porque está muito quente. Mas rio cheio sempre tem seus problemas. Seu Chico, por exemplo, teve que atrepar o carro por causa da água. Lembra dele? Dois meses atrás mostramos o comerciante e o dilema da estrada na comunidade São João. Agora não tem mais jeito. A estrada está debaixo d'água e só de barco mesmo. Aqui, quem não tiver um rabetinho para andar ou um barquinho, fica ilhado. Até para comprar o que comer aqui tem que se haver com os outros, tem que pagar a passagem. É assim. Chico nos leva para ver situação pior. De rabeta, o Antônio Carlos aproxima. E aí, senhor Antônio? Oi, boa tarde. Boa tarde. Que tal? Cadê o gado? Aí, na maromba. Pequeno criador, não tem mordomia. Todo dia, a gente botar ele aqui para receber, a gente consegue escapar ele, né? Que a gente não tem apoio de nada, não. Que a prefeitura aqui, não. Passa para auxiliar ninguém, não. Nesta parte do careiro, a defesa civil ainda não chegou. E prejuízo, ainda que pequeno, para quem tem pouco, é coisa grande. Na cidade inundada e no campo coberto pela água, vivem os personagens de mais uma cheia. De mais uma imagem que se demora muito para esquecer. Olha, a Justiça Eleitoral do Amazonas caçou nessa sexta os registros de candidaturas do prefeito de Codajás, Abraham Lincoln, de Ibi Bastos, do vice dele, Jorge Augusto Amaral do Nascimento, ambos do PSD. Os dois são acusados de compra de votos. Quem deve assumir o comando do município é Joel Gomes Oliveira, do PT. Veja, depois do intervalo, o helicóptero é encontrado. Ele caiu com cinco pessoas na região de Atalaia do Norte, a mais de mil quilômetros da capital. E ainda, depois do Dia das Mães, é a vez dos namorados no comércio de Manaus. E olha que na hora de escolher o presente, homens e mulheres têm atitudes bastante diferentes.